Oi pessoal, já estamos aqui com mais um programa Viver com Fé e Saúde, uma alegria muito grande de receber cada um de vocês que nos acompanham aqui na TV Imaculada, iniciando mandando uma saudação mais que especial para os nossos Milites e para todos que nos acompanham desse nosso Brasil maravilhoso, gente, através das nossas plataformas digitais, através inclusive da Parabólica do canal 321, um abraço para todos vocês que nos acompanham. E vocês sabem, o programa Viver com Fé e Saúde inicia com o quadro Viver com Fé e o convidado do mês é o Diácono Valdeir Santana, que é lá da Paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas. Diácono, é contigo! É uma alegria estar aqui de novo com vocês, a todos vocês que nos acompanham, que Deus os abençoe. falando ainda sobre esperança, e esperança é confiar em Deus, depositar nele tudo o que somos e temos, é que hoje nós vamos meditar em cima daquilo que diz também São Paulo a Coríntios. Ele vai dizer assim, é aquele que nos libertou daquela morte e nos libertará pela esperança que nele colocamos, de que nos tirará ainda dela. Então, em Deus nós depositamos toda a nossa confiança e Ele nos livrará de todo o mal. Se você está passando por uma situação que parece difícil e é difícil porque você sente na pele, nos seus sentimentos, naquilo que você está vivendo, e muitas vezes nós chegamos a pensar que não terá solução, ou pensamos por que Deus me abandonou, por que eu estou passando por esse problema, por essa situação, por essa desolação, por essa noite escura, por este luto. Eu digo a você, Deus não está longe de ti. Pelo contrário, Ele está perto de você, Ele está segurando as suas mãos, Ele está ajudando você a carregar a sua cruz, Ele está atento às suas dificuldades, aos seus sofrimentos, e é isso que o Senhor quer de nós. Que mesmo nas tribulações e dificuldades, olhemos para Ele, olhos fixos no Senhor, continue depositando nele a sua esperança e a sua confiança, porque para Deus nada é impossível. Que o Senhor te abençoe, te guarde e proteja. Você, Claudinha, o meu abraço, o meu carinho, que Deus abençoe a cada um de vocês e salve Maria Imaculada. Jaco, no Valdeiro Santana, muito obrigada por estar mais uma vez aqui conosco no programa Viver com Fé e Saúde, querido, sempre falando sobre a palavra de Deus, muito obrigada. Só que agora eu quero convidar cada um de vocês para podermos acompanhar o VT do programa dessa semana, do VT Tema dessa semana. Vamos assistir? Distúrbios alimentares são desordens psiquiátricas caracterizadas pela alimentação anormal ou comportamento que afetam o controle do peso, podendo resultar em sérios problemas de saúde. Como existem diversas causas possíveis que podem levar ao quadro e por ter origem psíquica, seu diagnóstico é dificultado. Apesar de serem mais frequentes em adultos, jovens e adolescentes, as desordens alimentares em crianças podem evoluir para transtornos na idade adulta. Transtornos alimentares em crianças e adolescentes. Esse é o tema do Viver com Fé e Saúde desta semana. Olha aí, pessoal, então eu já convido desde já que vocês chamem aí todas as pessoas, toda a família, os amigos falam, olha, nós vamos falar sobre os distúrbios alimentares em crianças e adolescentes. Pessoal, um tema para toda a família, não? Então reúnam aí porque o nosso convidado já está ali aguardando, ele já chegou e com muita alegria nós recebemos ele aqui pela primeira vez, primeira de muitas, com certeza. Marco Aurélio Porto Carreiro, ele que é psicólogo com especialidade em psicanálise, psicoterapia, educação especial, uma pessoa que eu admiro muito, contribui muito com a nossa amada psicologia. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. E estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, olha o tema da semana, distúrbios alimentares em crianças e adolescentes. E o nosso convidado, gente, eu não estou nem acreditando, pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, um colega de profissão que eu admiro muito a sua função. É o Marco Aurélio Porto Carreiro, psicólogo com especialidade em psicanálise, psicoterapia, educação especial. Seja muito bem-vindo aqui, Marco. Oi, Cláudia. Super 10. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Imaculada, junto com você, que é pessoa que eu admiro desde sempre, te acompanho. E acho, assim, super válido a gente ter esse espaço e poder estar trocando essas ideias. Exatamente. Marco, assim, o nosso programa é para todo o nosso Brasil. Então, para quem está nos assistindo, eu quero que você se apresente. Quem é o Marco Aurélio Porto Carreiro, querido? Cláudia, eu sou psicólogo, né? Sempre comecei na academia fazendo estudos sociais lá em Belo Horizonte, na PUC-BH. E aí me transferi para Campo Grande, onde aqui eu realizei o sonho mesmo, que era a psicologia. Porque eu sou daqueles que descobriu a psicologia muito cedo e comecei a usufruir dos resultados que essa ferramenta maravilhosa nos oferece. Então, aqui em Campo Grande, comecei a clinicar desde cedo, trabalhei para o DETRAN um bom tempo e também na educação. Então, na educação, eu trabalhei há um bom tempo com educação especial, que é uma área que eu adoro. Eu não trabalho com educação especial ou com os especiais em consultório, sempre em instituições. E no consultório eu trabalho com adultos. Olha, bacana. Você é mineiro, Marco? Sou mineiro de BH. Oh, meu Deus! Belzonte, né? Que nós tanto amamos, né? Belzonte, Belzonte. Belzonte, belzonte. Belzonte, belzonte, belzonte. Exatamente. Amo demais. Eu costumo dizer assim, das minhas dez especializações, vamos dizer assim, praticamente eu penso que sete ou oito foram feitas em Minas Gerais. Olha, que delícia. Eu sempre estive por lá e é uma família, assim, um grupo que eu gosto muito aqui. Um recorte, vamos dizer assim, do nosso Brasil, que eu sou apaixonada aqui em Minas Gerais. Minas é acolhedor, né? E a história também nos faz crescer muito, né? Exato. Então eu nasci ali em BH e frequentava ali Ouro Preto, Mariana, aquele santuário de história que a gente tem. E isso me deixa muito contente, assim, de ser mineiro. Porém, minha família é daqui da fronteira e aí eu vim pra cá, assim, meio que resgatar alguma coisa que o meu inconsciente me trazia, sabe? Exato. E aí, adorei, né? E passei a ser campograndense, acho essa cidade a melhor cidade do planeta. Concordo com ela mesmo. Acho que nós estamos privilegiados, né? Hoje, mais do que nunca, né? Porque antes era uma distância, né? Exato. Chegar aqui e tudo. E hoje não, nós estamos no centro da América. Exato. É, geograficamente, é algo, assim, que é relevante, né? Muito relevante. Sem dúvida. E tá tanto tempo aqui conosco em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu que não sou daqui também, mas nem tem mais o sotaque de Belzonte, né? É, pouquinho, é. Marco, fala pra gente. Os transtornos alimentares. Fala exatamente o que são os transtornos alimentares, pra quem está nos assistindo, porque aí fica pensando, nossa, né? Mas será que é isso que eu tô vivendo? O que são os transtornos? Então, o transtorno em si é uma situação que deixa a pessoa num desequilíbrio, né? Então, ela começa a ter consequências de sofrimento pra ela e, naturalmente, também pro ambiente que é encontrado. Não é uma doença, especificamente. É um momento, né? Um período, uma situação que é paralelo, né? A doença, de acordo com o grau de compromisso, né? De comprometimento que o indivíduo possa estar vivendo, né? Sim. Então, os transtornos alimentares, eu diria, assim, que são algo inerente. Se já ocorriam lá atrás, num momento como esse que nós estamos vivendo, de muita transformação de valores, né? De modificações geográficas, de modificações ambientais, né? E muitas das vezes as pessoas não acompanham, não têm oportunidade de ampliar suas percepções sobre esses novos transtornos que a modernidade vem nos trazendo, né? Então, eu diria que é algo fundamental, porque ele começa lá na oralidade já. Exatamente. Por Freud, né? Pela psicanálise, né? Então, e o nosso... e aí, a gente se alimenta, né? E se a gente for comparar com a máquina, é no carburador que a gente transforma aquela energia, né? Então, as pessoas muitas vezes estão se alimentando de forma inadequada, muitas vezes seguindo históricos familiares, né? E submetidas a uma pressão da indústria alimentar que gera e amplifica esses problemas. E é claro que na relação pais e filhos, né? Muitas coisas são introjetadas na criança e são repetidas, porque muitas vezes os pais aprenderam daquela forma e é daquela forma que eles sabem o que eles tentam oferecer, o melhor amor que eles têm. Sim. Buscando, muitas vezes, que a criança esteja melhor, que ela esteja bem. Exato. E é nessa hora que, às vezes, a criança, que é um ser inteligente lá dentro do útero, quando ela sai, então, ela já acaba, ela vai correspondendo àquelas energias emocionais que lhe são colocadas, né? E muitas das vezes ela responde de uma forma que quem está cuidando, o cuidador, fortalece. E muitas vezes não é necessário, nem muitas vezes bom, né? Eu falo disso, assim, muitas vezes, como quando as mães, às vezes, querem alimentar demais seus filhos, né? Pelo bem dele, na intenção, né? De fazer a criança saudável. Mas, às vezes, há um exagero ali naquele hábito e a criança começa a se habituar com aquilo, né? E aí começa o organismo a reagir de acordo com aquilo que está sendo estimulado. E aí entra a química. Até porque, na verdade, tem muita questão da cultura de dizer, não, você tem que engordar, você está muito magrinho. Exatamente. Comida também é remédio, né? E aí acaba, como você colocou, introjetando na criança. E também tem a questão que você trouxe um recorte, dizendo aí também, de que a criança cresce por imitação. Vai ser de acordo com aquilo também que ele vê dentro de casa comendo, né? A criança não vai se alimentar de legumes e verduras se os pais também não se alimentam, né? Exatamente. E ali naquela sementinha que está germinando, você vai colocando esses ingredientes com a melhor intenção. Porém, muitas vezes, o resultado só vai se aparecer lá na frente. Vamos dizer, quatro, cinco, seis, sete, oito anos, né? Em que começam a haver consequências e muitas vezes os pais, por falta desse conhecimento, né? Acabam repetindo, repetindo. Isso. E até descobrirem que aquela criança está sofrendo, que ela não está no melhor do equilíbrio, que seria ideal para ela, né? Muitas vezes só vai aparecer lá na escola quando aparece o bullying, quando aparece uma fraqueza orgânica. Até porque nem sempre a criança vai verbalizar antes da fase escolar, né? Embora ela pode mostrar de outras formas, né? De uma comunicação não verbal, inclusive. Mas para quem está nos assistindo, assim, os principais sinais que os pais podem observar nos seus filhos, nas crianças e nos adolescentes, que ele pode estar desenvolvendo um transtorno alimentar, Marco? Olha, eu diria assim, que até pelo ritmo diário da criança. Se a criança muitas vezes, ela dorme mal, ela acorda com frequência, acorda muitas vezes para se alimentar, ou a criança não se alimenta, né? Ela se dá por satisfeita com muito pouco, né? E a gente vê que uma parcela grande da população, ela vive dificuldades alimentares pela própria condição econômica. E ali, nesse momento, não é incomum você entrar em algum comércio e ver os pais oferecendo para as crianças o açúcar em excesso, balas e chicletes e muitos alimentos que muitas vezes são vendidos como saudáveis. Aparentemente, e aí entra a questão da propaganda e tal, que quem está vendo fala, não, mas isso aqui alimenta e resolve o problema da criança, né? E aí, essa criança vai sendo estimulada a comer aquilo, né? E muitas vezes aquilo não oferece absolutamente nada de condição, de química para um organismo em formação. Até porque tem aquela situação da criança que sente fome, fome está se alimentando o tempo todo, abre a geladeira para buscar algo, para preencher, às vezes, o seu vazio interno, né? E, de repente, a criança tem, na verdade, é uma fome de afeto, não, Marco? A correria, a pressão do dia a dia, os pais, que é o celular que coloca na mão da criança, e é a televisão, então, quer dizer, estímulos, no sentido, talvez, para substituir esse afeto também, não? Exatamente, Cláudia, esse vazio emocional, ele acaba gerando uma energia irregular, né? E muitos dos pais acabam superestimando aspectos que não necessariamente são positivos. Então, muitas vezes, na melhor das intenções, se quer preencher esse vazio, é só com aquilo que seria o carinho. Então, o carinho, ele é maravilhoso, o amor é maravilhoso. Mas tudo em excesso, às vezes, pode ser muito ruim, porque dá um reforço naquela situação. E aí, você começa a ver que essas crianças acabam manipulando e se fortalecendo demais, né? E os pais acabam não aprendendo a dar limites. E lidam com o limite muito mal, acham que estão sendo ruins, ou que estão sendo bravos, sabe? E limite é uma forma de amor. Exatamente. Muitas vezes, o silêncio fala muito mais do que milhares de palavras. É importante você trazer isso, até porque nós observamos algumas famílias sendo manipuladas pelas crianças, que cada vez mais, vem crescendo mais espertas, né? E aí, acabam apontando para o pai e exigindo que seja feita a vontade dela. Cláudia, eu reparo que a gente pode dizer que hoje os pais estão muito infantilizados, os avós estão muito infantilizados, os bisavós já eram infantilizados e não sabiam, né? E isso tudo é muito consequência de uma falta de uma informação, de uma educação de qualidade, né? E que vai gerando essa repetição de gerações. Exato. De gerações. Então, é algo que precisa ser trabalhado, né? Precisa ser tratado. E é daí que a minha admiração e amor pela profissão da psicologia, porque a psicologia trata desse invisível. Exatamente. Que é essa energia de troca de comunicação que acontece desde que a criança está no útero. Porque quem está aqui fora, né? Estudos demonstram, se existe uma energia vibrante positiva em volta daquela gravidez, a tendência daquela criança vir ao mundo com mais saúde é demonstrável. Exatamente. Até porque hoje tem muito da questão das novas configurações familiares. E quando você traz essa questão de que pais, avós, bisavós, eles estão infantilizados, hoje existem muitas crianças sendo criadas pelos avós, sendo criadas pelos bisavós. E aquela frase infeliz, tão infeliz quanto aborrecente, não odeio essa frase, aborrecente, porque cada frase tem a sua beleza. Mas eu digo, nesse sentido do que nós estamos trazendo, de que avó é feito para estragar. Então, tem muito dessa questão das falas que pesam também em relação a, sobretudo, a uma criação errônea, não, Marco? Do que pode tudo, do que tudo é permitido e não é bem assim como você bem colocou, limite. Dar limite é dar amor, né? Dar amor. E aí me chama muito a atenção que as pessoas estão tão dentro dessa dinâmica do modelo econômico que elas passam a vida só trabalhando, trabalhando, trabalhando e esperando a paz da aposentadoria. E isso é muito sério, porque a pessoa, ela acaba se acomodando com esse modelo de ideias e naquele momento que ela poderia desfrutar mais, ela já se acomodou muito e ela não se dispõe a ampliar e a aprender novamente e a reaprender essas transformações todas que nós somos submetidos com essa história, que é o mundo, que é o planeta que a gente está vivendo e que há 100 anos atrás era completamente diferente do que é hoje. Nós não tínhamos que nos preocupar com os alimentos que a gente comia, né? A gente pegava mexerica no pé, azabuticaba no pé, o abacaxi, a manga, a gente subia na árvore, né? Comia goiaba no pé de árvore. Comia goiaba. É a nossa maior preocupação, porque escorrega, né? E de repente a gente caía de lá e estava tudo bem também, não, Marco? A nossa gangorra, inclusive, era a própria goiadeira. Era a própria goiadeira. Olha, gente, que papo tão bom que nós estamos tendo aqui. Nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o Viver com Fé e Saúde. Aqui estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, olha só, distúrbios alimentares em crianças e adolescentes. Eu muito faceira, muito feliz que nós estamos aqui com o Marco Aurélio Porto Carreiro. Ele que é psicólogo com especialidade em psicanálise, psicoterapia, educação especial. Já trouxe um papo bem gostoso no bloco anterior. Marco, fala pra gente agora. Esses transtornos alimentares, claro, que afetam as nossas crianças e os adolescentes psicologicamente, emocionalmente, não? Com certeza, Cláudia, com certeza. Começam a afetar emocionalmente, porque muitos deles vão estar refletindo na dinâmica de troca com o grupo em que eles estão inseridos. E muitas vezes o outro vai cobrar. Ah, mas você está tão magrinho, mas você está tão fechado, né? E isso vai criando uma autoimagem não muito positiva para aquela criança. E aí, nas suas variações, né? O outro já come o tempo inteiro e o ambiente vai refletindo aquilo, né? E aí vai gerando preconceitos, vai gerando rótulos, vai gerando distanciamentos, vai gerando o bullying, vai gerando as brincadeiras negativas, as gozações. E muitas vezes a criança vai suportando aquilo sem ter noção, achando que aquilo faz parte e vai acumulando tensões. Vai acumulando tensões e essas tensões muitas vezes vão potencializar o sintoma, vão potencializar a falta de desejo por comida ou vão potencializar um desejo arrebatador de alimentação. E se isso não é trazido para fora, ou se é trazido e não tem nenhum eco, não tem nenhum retorno objetivo, né? Começa a haver uma tendência ao isolamento, né? Ou muitas vezes até não, mas começa a haver uma dinâmica de desequilíbrio interior, né? E muitas vezes isso só vai aparecer quando o sintoma, quando o problema já traz consequências muito graves. Exatamente. E aí entra o acompanhamento psicológico e que eu diria que nesse momento que a sociedade vive, é fundamental. Porque o profissional, ele é formado ali para se direcionar a esse tipo de questões, né? E de estabelecer soluções adequadas para a sociedade. E nas escolas nem sempre há tanto investimento nessa área, né? Exatamente. E as crianças e os adultos e os pais acabam absorvendo resultados positivos, né? Exato. E muitas das vezes, geralmente, é sempre fundamental conversar com o grupo familiar. Conversar com o pai, com a mãe. Para trazer o entendimento do que está ocorrendo e a partir desse entendimento que os pais vão ter do problema e de si mesmo. Porque muitas vezes eles estão mais felizes e mais satisfeitos com a vida, eles vão oferecer uma energia melhor para seus filhos e para o grupo todo. Exatamente. Até porque a questão das consequências não são somente a curto prazo, elas também são a médio e longo prazo. Isso às vezes vai desencadear lá na adolescência, pré-adolescência, enfim. Isso acaba perpetuando. Ah, exatamente. É aquilo, se você enfrenta o problema o mais rápido possível, né? Você está dando condições para que aquela semente, aquela criança, aquele jovem comece a entender mais essas dinâmicas, ele amplia mais a percepção de si e do ambiente, ele começa a ter mais criatividade nessas soluções. E não é na solidão que isso se resolve. Exato. Não é no encontro com alguém que tenha algo a oferecer, que tenha um alimento saudável a oferecer e esse alimento não é o concreto da comida em si. É o abstrato de uma energia que influencia o nosso organismo, nós somos mente e corpo, né? É o abstrato, é aquilo que eu estava falando da fome emocional, né? Fome de afeto. Fome de afeto. E, na verdade, também, por isso da importância de uma intervenção de forma precoce, né? Um tratamento precoce, né? É porque se não trata ali, você pega em todas as áreas do sofrimento mental. Quanto mais cedo tratar, melhor vai ser a vida a partir da juventude e da fase adulta. Porque lá na fase adulta começar a vasculhar essas coisas é muito mais difícil. Porque, muitas vezes, aquela criança, aquele jovem, aquele adulto já desenvolveu um preconceito negativo quanto ao trabalho do psicólogo, da psicologia. E essa ferramenta, ela está aí no planeta há muito tempo e os seus resultados são muito demonstráveis. São muito demonstráveis. Basta dizer que um astronauta, para chegar na Lua, ele tem o acompanhamento dessa equipe que trabalha com aquela condição emocional. Basta ver os resultados nos hospitais, na saúde, né? Exatamente. Porque não é porque a criança, ela é tão infantil, tão, vamos dizer assim, informação, que ela não tenha lá seus mecanismos de manipulação. Exatamente. Então, desde muito cedo, no colo da mãe, essa criança é capaz de manipular. E a mãe não sabe disso. Está chorando, quer mamar, está chorando. Ah, ele quer mamar. Exatamente. Ela não fala, mas ela se comporta. Exato. E o corpo nosso é o reflexo da nossa mente, do nosso consciente e do nosso inconsciente. Daí, a gente, algumas linhas, e eu acho muito legal a psicologia, porque tem muita linha, porque a mente humana é universal. Exato. Então, essas linhas sempre tem muito a oferecer para a gente, não é? E aí, a gente pega a linha da bioenergética, né? Ela nos fala desse inconsciente que está no nosso corpo e de como ele reage a esse ambiente. E aí você pega as linhas, como a psicanálise, que vai mergulhar a pessoa numa possibilidade de entender aquilo que se passa, naquilo que ela tem medo de conhecer, que são seus próprios sonhos. Exatamente. Então, a criança, muitas vezes, desde pequenininha, ela sonhar é mal entendido, é tipo assim, não sonha não, não entre em contato com seus sonhos. Por quê? Porque muitas vezes ela sonhou com o leão, ela sonhou com alguma coisa que aparentemente é assustador. E, na verdade, se ela entendesse, ou se o adulto entendesse o que aquilo significa, ele ia adquirir mais coragem para entrar nesse, como diria o Freud, nessa caverna que precisa de luz. Nesse rio que, à noite, precisa de foco, de entendimento de que região que se está passando. Mas isso acaba sendo muito distanciado e as pessoas acabam rejeitando a psicologia, rotulando, né? Exato. Tão importante você trazer isso, até para poder desmistificar, porque com a pandemia e aquela gama de colegas maravilhosos, psicólogos que foram para a rede social, foram para a internet, para poder desenvolver esse trabalho do cuidado na modalidade online, quebrou um pouquinho algumas questões, né? Do que psicólogo é só para louco, mas é algo que nós precisamos ir construindo, né? O tempo todo e a gente poder tirar isso do consciente coletivo, vamos dizer assim, que psicólogo é para louco. E aí a gente para e observa que na fala do dia a dia, do cotidiano, até de ambiente hospitalar, onde eu trabalho com as crianças, é daquela história de que vai receber uma medicação endovenosa e fala, não, com agulha, né? Não, você seja forte, porque homem não chora. Aí a criança vai lá e reprime todos os seus medos. Não, Marcos? E tem muito disso ainda, infelizmente, né? Come tudo, senão a polícia vai te pegar. Muito, muito. E a polícia é para nos proteger, não, Marcos? É o bicho papão. É o bicho papão, exatamente. É o bicho papão e as pessoas acabam se acostumando a lidar com o medo e não entender esse medo, não digerir. Medo de coisas que são saudáveis para a gente, né? Medo, né? Chorar é saudável. O medo nos protege também, né? Se eu não tenho medo, eu vou pular de uma altura que eu não estou preparado, né? Então, o medo é aquilo que pode nos ajudar e como também pode nos fazer ficar alheio, ficar submisso, paralisado, né? E essa questão da energia, a gente vê muito em hospitais, né? A gente vê muito na recuperação. Exato. Se a pessoa, ela está no ambiente, você lembra, né? A gente vê mesmo na pandemia, o emocional, ele é tão forte que uma pessoa que está no meio da pandemia. Nós vivemos isso, né? Aquela situação de medo que se instalou, né? De insegurança total, né? E de dúvida com relação aos resultados da saúde, né? Com relação aos resultados da própria medicina. Era algo novo para todos. Algo novo para todos. E pessoas muito fragilizadas, muitas vezes, apresentavam sintoma e aquilo era potencializado na mente dela, na solidão dela e os sintomas iam aumentando. Exatamente. Sem ter uma contrapartida, uma resistência emocional de trazer ela, calma, calma, não é assim, né? Na pandemia, me lembro, no período da AIDS, né? Quantas pessoas se desesperavam, entravam num processo de desespero e muitos morriam. Morriam porque os sintomas vão acontecendo e a pessoa não tem amparo nenhum. E esse é o papel do psicólogo, né? Eu diria que está no nosso juramento. É o cuidado com o outro, né? É o cuidado da boa energia e de potencializar aquilo que pode ser fundamental na nossa sobrevivência, né? E são desafios, né? São desafios que nós vamos enfrentando gradativamente, né? Sobretudo para esses pais que têm essa dificuldade, sobretudo em relação à questão da alimentação. É um desafio para eles também, né? É um desafio. E é um desafio que muitas vezes eles olham pelo pior lado. Muitas vezes, ao invés de transformar aquele desafio, como lá no judô, né? O golpe que o outro está te aplicando, você pode usar ele a seu favor. Exato. Para que ele se volte contra o outro, né? Exato. Então, o desafio, eu diria, é uma forma da gente crescer, né? É uma forma de a gente enfrentar, da gente aprender, da gente se fortalecer. E se isso não ocorrer com alguém preparado, muitas vezes a solidão vai ser trágica. E a escola, com certeza você tem essa experiência também em relação à questão da escola. Existe muito essa prevenção, né? Nesse suporte para essas crianças, para esses estudantes, esses adolescentes que estão inseridos na escola, né? Sim, hoje a gente tem avançado bastante, as escolas... Olha que bom, né? Puxa! Se a gente olha há um tempo atrás, a gente, né? Então, que bom que avançamos e as escolas hoje já possuem boas equipes e profissionais, professores, já com formação para, pelo menos, atender e direcionar aquilo, né? De forma adequada para um resultado saudável, né? Porque é a escola que é o grande transformador, né? A grande ferramenta é a escola, né? Que vai permitir a nossa sociedade passar por essas crises todas, por esses abalos que o mundo vem sofrendo, né? Não tem dúvida alguma. E que, nesse momento, a gente está num momentinho muito sério, porque, né? Muita transformação, coisas assim que ferem a nossa Gaia, a nossa Réia, a nossa Mãe Terra, né? Exatamente, coisas assim que a gente pensa até inimagináveis, né? Sim. Para finalizar, tempo de televisão, né, pessoal? Deixe uma mensagem para quem está nos assistindo sobre esse assunto tão importante, em relação das famílias, essa questão dos transtornos, que é tudo dentro de casa, né, Márcia? Flávia, eu quero agradecer a TV Imaculada, quero agradecer você por esse, sabe, essa oportunidade de a gente poder estar trocando essas ideias. Acho que são ideias, assim, fundamentais, muito importantes para a saúde mental, para a felicidade, para o pleno amor, para o pleno encontro com o universo, né? E é uma grande satisfação, eu fico à disposição das pessoas que queiram trocar ideias, conversar. Eu sou Marco Aurélio Porto Carreiro Naveira e fico aqui à sua disposição para um momento qualquer que você ache importante a gente poder estar conversando mais. Adorei. As portas aqui estão abertas para ti, para o momento que você quiser, do programa Viver com Fé e Saúde da TV Imaculada e queremos também te deixar aqui uma lembrança do nosso programa. Para você perfumar ainda mais o seu ambiente. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Delícia. Capim Limbal. Ah, adoro Limbal. Limbal é incrível. Volte, volte. Volte sim. Nós estamos aqui, tá bom? Fica à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudia. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Aqui estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde. Agradecendo, né pessoal, mais uma vez ao meu querido amigo Marco Aurélio. Ele que é psicólogo, sempre contribui com a nossa amada psicologia e ai, ai, ai. Com o tempo de correria pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde. Primeira de muitas, viu Marco? Muito obrigada mais uma vez, Marco, pelo seu sim aqui para a TV Imaculada, por estar conosco aqui no Viver com Fé e Saúde. Gratidão. Pessoal, Viver com Fé e Saúde já está quase encerrando, mas ainda temos o quadro Viver com Saúde. O convidado que está conosco é o Everton e ele sempre, né, durante esse decorrer todo trazendo para a gente dicas sobre atividades físicas para serem executadas nessa época de outono e inverno. Vamos lá? É contigo, Everton. Eu estou no quadro Viver com Saúde para falar sobre treinamento no inverno, esse período mais frio, o que nós devemos fazer. É muito comum, né, a gente ter resfriados, ficar gripado com muito mais frequência do que no verão. É por isso que é importante a gente manter a nossa rotina de treinos para manter o nosso sistema imunológico sempre fortalecido. Aí me pergunto, se eu tiver resfriado, posso treinar? Sim, claro que vai depender da orientação médica. Se o médico se liberar para fazer exercício físico, pode, de leve a moderado, para não comprometer a sua recuperação. Mas sempre, atividade física é sempre recomendada no inverno, para você sempre estar com um bom imunológico. Essa é a dica de hoje no quadro Viver com Saúde. Everton, muito obrigada, querido, por sua participação aqui conosco. Pessoal, o Everton, além de personal trainer, ele é árbitro de futebol, olha que bacana. E também faz parte do projeto da Liga do Bem, esse projeto maravilhoso que existe aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E olha, eu vou contar só para vocês, ele é o Batman, para quem não está sabendo, tá bom? Everton, muito obrigada pelo seu sim aqui para a TV Imaculada, para o nosso Viver com Fé e Saúde. Querido, e olha, você quer fazer também acontecer o Viver com Fé e Saúde, você pode nos dar dicas, pode nos dar sugestões de pauta. Através do 67993470532, que é o nosso WhatsApp. Ou também nos acompanhar nas redes sociais, que é a Rede Imaculada de Comunicação. Pessoal, clica, compartilha, curte, comenta, nos ajude a fazer crescer o canal da TV Imaculada, que é a Rede Imaculada de Comunicação, e nós estamos no YouTube. Vai ser tão bacana você também nos ajudar dessa forma, fazer crescer mais esse canal maravilhoso de evangelização. O programa está quase chegando ao ar, mas eu quero ainda dizer para vocês, madrinha da evangelização, sim, nós temos aqui, Arm Lady Modas, que é quem me veste. Não, pessoal, eles são especializados em macacão, mas olha só, tem vestido e também tem conjunto de blusa e calça também, gente. Olha que maravilha, eu fico apaixonada cada vez que eu visito o Instagram, que eu visito o site da Arm Lady Modas. Você também vai ficar e olha, entregas para todo o Brasil, 67-999-760-465 e visitem o site www.armlady.com.br Eles também estão no Instagram, arroba armladymodas. Gratidão mais uma vez por essa parceria de amor, de beleza, gente, e sobretudo de sofisticação. Então, as peças, elas são produzidas para a silhueta de cada mulher e você fica realmente muito bela, né? E tem assim para todos os estilos de mulher. O programa Viver com Fé e Saúde chegou ao final, agradecendo mais uma vez a Mãezinha do Céu. Te cuidem, fiquem com Deus, maravilhosa e abençoada semana. Até o próximo programa e salve Maria Imaculada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho